Se voltar Se voltar não faça espanto Cuide apenas de você Dê um jeito nessa casa Ela é nada sem você É que as plantas na varanda Elas devem lhe dizer Que eu morri todos os anos Quando esperei você Se voltar não me censure Eu não pude suportar Nada entendo de abandono Só de amor e de esperar Olhe bem pelas vidraças Elas devem lhe mostrar Os caminhos do horizonte Onde eu fui lhe procurar Não repare na desordem Dessa casa quando entrar Ela diz tudo o que eu sinto De tanto lhe esperar Não repare na desordem Que eu morri